Nessa noite do dia 24 de novembro de 2021, a Polícia Militar, através do tático móvel, realizando a operação no bairro Santana, em virtude de vários vídeos publicados nas redes sociais, ocasião em que adolescentes menores de idade exponham armas de fogo e também informações diuturnas do tráfico de drogas ocorrido no bairro Santana e também o crime de homicídio ocorrido nos últimos dias. A equipe da Polícia Militar, realizando a operação mais uma vez, com repressão qualificada e resposta imediata para toda a sociedade de Manhã Sul, logrou o êxito na noite desta quarta-feira, realizando a apreensão de uma menor, 15 anos de idade, que se fazia morar juntamente com outro menor, no bairro Santana, local alugado para o tráfico de entorpecentes. A equipe policial recebeu a informação de posse ilegal de arma de fogo, do tráfico de drogas no local. Deslocamos ao local e realmente a Polícia Militar constatou a veracidade do fato. Foi apreendido vasto quantidade de material, entre eles, maconha, crack, cocaína, valor monetário em dinheiro, caderno de anotações e também uma arma de fogo no calibre .38. Agora, adolescente, juntamente com o seu representante legal, vai ser apresentada à Delegacia de Polícia Civil e os materiais também serão apresentados à Polícia Civil. Vale ressaltar a importância da participação da comunidade através de denúncias, de informações que fomentam o trabalho da Polícia? Realmente, através do Disque Denúncia 181, a Polícia Militar está à disposição e também através do 190, telefone de resposta também imediata, a equipe da Polícia Militar, através do 11º, sempre à disposição da Sociedade Manhã Sul.